A Amanhece o dia tá nublado, tô virado e vou continuar Só lembro dos flashes e relatos, depois do cão que vim me derrubar E pela marca do seu batal, vi que sai mãos pra se pegar O fininho deu brisa no assunto e dividimos a brisa com o mar Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei, só tem uma foto no meu celular Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome dela eu sei, só tem uma foto no meu celular Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar O FB, São Paulo te amo, tá estralando nos beck e nas vielas É o funk da quebrada, barulho é na favela São Paulo te amo, São Paulo te amo, São Paulo te amo Amanhã se o dia tá nublado, tô virado e vou continuar Só lembro dos flashes e relato, depois do can que vim me derrubar E pela marca do seu batom, vi que saímos pra se pegar O fininho deu brisa no assunto e dividimos a brisa do mar Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome delas eu sei, só tem uma foto no meu celular Ah, se eu pudesse lembrar de todas as mulheres que eu já peguei depois de me entregar Ah, se eu pudesse lembrar, nem o nome delas eu sei